O Corinthians arrasa, Marcelinho comanda a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto no Paquembu. E Luizão é o artilheiro isolado do campeonato brasileiro. A torcida apoia, mas Luizão sabe que se não marcar sempre, a coisa fica feia na casa dele, lá em Rubinéia, interior de São Paulo. Quando a gente não faz gols, principalmente no interior de São Paulo, que tem bastante corintianos, eles começam a pegar no cara da gente. É natural da profissão, as sobranças só vão embora junto com a bola, no fundo da rede. A receita serve para o zagueiro. Márcio Costa faz 1x0 o Corinthians. Luizão aproveitando o passe de Edu, marca o segundo do jogo. Chega de fazer, hora de servir. Luizão lança Marcelinho que faz 3x0. Rincón intercepta a bola na área. Não a mão, é pênalti. E Zé Afonso bate para diminuir para o Botafogo. Jogando mais bonito na parte final do jogo, o Corinthians completa a goleada. Jogada de Edilson, gol de Marcelinho. 4x1, placar final. Está ficando gostoso porque ele é um cara que se movimenta bem, tabela bem. E se tabelar com o Edilson é fora de série. Luizão tem 6 gols em 3 jogos pelo Corinthians nesse segundo semestre. E o entrosamento com o Marcelinho está cada vez melhor. Você tem que manter sempre a vontade, a garra, a determinação e sempre procurar fazer gol. Instituto Matador, né?